Música O SAMU Serviço de Atendimento Móvel de Urgência recebe em média 25 mil ligações falsas por mês só em Brasília. A maioria feita por crianças. E elas são alvo do programa SAMUzinho. O projeto, levado a escolas do Distrito Federal, quer diminuir o grande número de trotes, criando vínculos com a comunidade e ensinando à nova geração a importância desse trabalho de salvar vidas. A redação da NBR mostra esse projeto em uma reportagem que você assiste agora. A ambulância já foi encaminhada, pode aguardar. 24 horas por dia. SAMU DF, bom dia, quem eu falo? O atendimento no SAMU não para. Atropelamento, batida carro, carro com moto, ônibus com carro, parada cardíaca, parada respiratória, trabalho de parto também tem bastante. O SAMU atende em todo o Brasil. Mais de 120 milhões de pessoas podem contar com serviços de atendimento móvel de urgência. Usa o planal deslocamento de cais. Ok, central. Em Brasília, o SAMU recebe em média 100 mil ligações por mês. Mas muitas das ocorrências, uma média de 25 mil, são falsas. Os trotes acabam atrasando o atendimento de quem realmente precisa. Ocupam as linhas, congestionam, no caso, o que poderia estar sendo atendido realmente, no momento do trote, a ligação não entra para nós, porque a gente está com a linha ocupada. Além das ambulâncias, o serviço também conta com enfermeiros, que usam motos para os primeiros atendimentos. Mas toda essa agilidade se perde quando a chamada é falsa. Nós deslocamos em alta velocidade até o local e chegando lá constatamos que não há um acidente, ou não há um baleado, ou uma PCR. Pessoas, crianças e adultos fazem esse tipo de trote com a gente. As crianças, segundo o SAMU, são as que mais passam trote. Por isso, o serviço está investido em atividades de conscientização como essa, nessa escola aqui em Brasília. Os alunos conheceram de perto como funciona o atendimento e como os enfermeiros trabalham para salvar vidas. Importante um paciente que foi vítima de trauma, ele tem que ser imobilizado com esse dispositivo que chama colar cervical. Então, a gente coloca no pescoço do paciente um colar cervical, tenta abaixar o pescoço. A pessoa dificilmente consegue mobilizar a ponto de mobilizar a coluna cervical. Então, ele mobiliza até que chegue no hospital e faça o quê? O raio X. Hoje, sabendo noções de primeiros socorros, sabendo os equipamentos que a gente tem na viatura. Quem já fez trote aqui, que tinha falado? Você fazia? E hoje, você faria de novo? Não. Por quê? Porque isso custaria uma vida. Em sala de aula. Vocês acham que a gente tem para atender? O que vocês acham? As crianças também aprenderam noções de primeiros socorros. Observa o tórax. Tem movimento de respiração? Não. O que eu tenho que fazer? Pedir? Ajuda. Gente, alguém liga para a ambulância. Esse paciente não está respirando. Então, para elevar essa língua, eu ponho a mão na testa e elevo o queixo. Elevei o queixo. Essa língua puxou para frente. Tudo isso ajuda a transformar a criançada em aliada do SAMU. Linha reta. Vai. Aê. Deixa, vai fazendo mais. Vai. Força, 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 força. Aê. Muito bem. Hoje, cada um de vocês é um SAMUzeiro em defesa da vida. É um SAMUzinho em defesa da vida. Salvar vidas é ensinar o próximo de que não se deve fazer trote, né? De que salvar a vida não é brincadeira, é muito sério. Hoje vocês sabem o que o SAMU tem para salvar a vida. Tá bom? Obrigada e parabéns para vocês. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. A criança, ela tem uma capacidade maior do que nós adultos de aprendizagem. Então, a hora que ela aprende aquilo que é o correto, ela vai cobrar da gente, adulto, a ter a postura correta. A criança, ela vai cobrar a vida.